Murais com colagens, desenhos livres, projetos em computador e muita troca e interação entre colegas. Assim foi a semana que marcou Brasilidades, evento do curso de arquitetura que desafia estudantes a pensar e projetar o ambiente em que circulam todos os dias. A edição da oficina transdisciplinar deste ano foi realizada junto com o Pratas da Casa, inserida na programação que comemora os 30 anos do curso de arquitetura e urbanismo. O desafio é que estudantes orientados por profissionais formados aqui na UFSM planejem a ocupação da área central e do mezanino do prédio 9F. O objetivo desse trabalho é que anualmente o nosso curso ele para para todo mundo desenvolver um desafio projetual. Este ano, como é o ano das comemorações dos 30 anos do curso de arquitetura e urbanismo, nós resolvemos fazer uma personalização dos nossos ambientes didáticos. Esse ambiente é um prédio muito bonito, né? Foi a pouco entregue para nós em 2019, mas ainda estava faltando um toquezinho especial de arquitetura. Os estudantes tinham como base a inspiração na temática Brasilidade, em homenagem aos 100 anos da Semana de Arte Moderno. Como ocupar o espaço e de que maneira criar funções para ele depende da criatividade de cada grupo. Ter saído da faculdade, ter toda a experiência que a gente tem na vida prática ali do dia a dia como profissionais e poder trazer essas dicas, algumas pinceladas para eles foi muito legal. As oficinas e palestras feitas por profissionais da arquitetura, a execução dos projetos e a orientação pelos egressos aconteceu do dia 27 de junho a 1º de julho. Já a cerimônia de apresentação dos projetos ocorreu no dia 5 de julho. Eu achei muito interessante porque foi uma forma da gente deixar uma marca no prédio, sabe? Uma marca no nosso curso. E eu acho que eu levo isso, sabe? Esse sentimento de que parece que a gente pertence mais a esse prédio. Antes a gente se sentia muito em casa lá no outro e até então a gente não tinha tido esse sentimento de casa, sabe? Então agora que tem um pedacinho da gente aqui parece que é que se tornou a nossa casa mesmo, sabe? A próxima etapa é a execução dos projetos. Em setembro, o prédio da arquitetura se transforma em um canteiro de obras e recebe uma nova cara. Estudantes, professores e servidores vão pôr a mão na massa e tirar as ideias do papel.